agora o canal é um canal de esportes é os dois carneiros agora são atletas a gente pode até mudar de nome talvez a gente nem vai mais jogar né o que minecraft a gente não vai mais fazer arduino é impressora 3d agora a gente só vai correr nadar a andar de bicicleta ea gente vai começar agora o canal de bicicleta segura o freio oi 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 Temos uma boa notícia O canal não era de esportes Primeiro de abril Pegamos vocês A gente gosta muito de fazer esportes De vez em quando é bom Correr, andar de bicicleta Ficar com o cabelo duro Pegar um solzinho Mas a gente também gosta de fazer outras coisas E a gente vai continuar fazendo Muitas outras coisas aqui Tipo comemoração Tipo direta Tipo essas coisas E as coisas de sempre também Que a gente continua gostando das mesmas coisas Então até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau